Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje vou abrir a nova máquina fotográfica Ricoh, comprada na FNAC. Máquina fotográfica Ricoh, máquina fotográfica, máquina de filmar, filma e fotográfica a 360 graus, caixa toda XPTO, gira, bons acabamentos, prateados aqui toda à volta, que até faz reflexo, Ricoh, teta, tita, Ricoh, tita, assim é que é, em inglês. Manual de instruções. Parece que está vazia, que só traz o manual de instruções. Mas tem aqui uma gaveta secreta. Com a máquina fotográfica, tem cabo USB e uma malinha para transporte cinzenta. A máquina é azul. Só havia disponível, como diz aqui na caixa, azul, amarelo, cor-de-rosa e branca. O branco tem tendência a sujar-se um bocado e optei pela azul. Embora seja uma cor um bocado berrante, mas é o que Ricoh escolheu. Também há preta, que é um modelo de 4K, filme em 4K. Esta é a filme em apenas HD, 1080p, tem 4 GB de memória interna. É pena, não tem nenhum adaptador para cartão XD. Micro USB, aqui, na portazinha. Difícil. Ah, já está. Micro USB. O buraco para ligar o tripé. Wi-Fi. Tem Wi-Fi, podemos ver numa aplicação do telemóvel, no computador. Para passar ficheiros e para ver as imagens que ela está a captar em directo. Temos o botão de power, o botão do disparador e muitas outras coisas que isto faz que ainda vai ter que ser testada. Por enquanto, ainda não foi testada e as informações que eu tenho são apenas estas. Mas, agora, vou passar à prática. E mais logo, já vou pôr vídeos que filmei e fotografias que eu vou fazer. É só, pessoal. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.